E aí, vai lançar! A banda da Mega Rave de J. Pari! Som, 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 som! Se liga, eu tô chegando, tô ao fim de badalar No som da Mega Rave, quero vir me acompanhar Tô virado na zorra, não é na conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Se liga, eu tô chegando, tô ao fim de badalar No som da Mega Rave, quero vir me acompanhar Tô virado na zorra, não é na conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer soar todinha E vou te chamar de maniguinha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer soar todinha Arrasa com papai e maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Me liga, eu tô chegando, tô ao fim de badalar No som da Mega Rave, quero vir me acompanhar Tô virado na zorra, não é na conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer soar todinha E vou te chamar de maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer soar todinha Arrasa com papai e maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Já só preparo o livro, que eu tô desesperado Que essa ceba por um, ou esse copo tá curado Já vi mulher beber, mas nunca cansa assim Essa gata me derruba pro ação Mas tem pra mim Gatinha, vou te fazer soar todinha Arrasa com papai e maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer soar todinha E vou te chamar de maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Já só preparo o livro, que eu tô desesperado Que essa ceba por um, ou esse copo tá curado Já vi mulher beber, mas nunca cansa assim Essa gata me derruba pro ação Mas tem pra mim Gatinha, vou te fazer soar todinha E vou te chamar de maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer soar todinha Arrasa com papai e maninha Vai me chamar de seu, negão Tem que ter raça pra aguentar sua pressão Empresão, empresão, empresão Вы definitivamente Música Desde que você partiu, já vieram me contar Tudo que fez escondido, não dá nem pra acreditar Deve ser melhor pra mim, viver longe de você Sei que não vai ser tão fácil, mas eu aprendo a te esquecer Deixa eu menos dizer, pare um pouco pra me ouvir Eu não sei o que estão dizendo, mas baby não foi bem assim Estou falando demais, só pra te arrancar de mim Quero ter você de volta, não me diga que é o fim Não vai dar pra perdoar, essa sua traição Não aceito mais comigo, esse coração Baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro Desde que você partiu, já vieram me contar Tudo que fez escondido, não dá nem pra acreditar Deve ser melhor pra mim, viver longe de você Sei que não vai ser tão fácil, mas eu aprendo a te esquecer Deixa eu menos dizer, pare um pouco pra me ouvir Eu não sei o que estão dizendo, mas baby não foi bem assim Estão falando demais, só pra te arrancar de mim Quero ter você de volta, não me diga que é o fim Não vai dar pra perdoar, essa sua traição Não aceito mais comigo, esse coração Baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro E baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro Show! Mega Rive ao vivo! Estão falando demais, só pra te arrancar de mim Quero ter você de volta, não me diga que é o fim Não vai dar pra perdoar, essa sua traição Não aceito mais comigo, esse coração Baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro Que baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro Que baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro E baladeiro, aventureiro, traiçoeiro, fica solteiro Vamos aqui, eu quero subir No mais alto que eu puder Só pra te ver e olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Quero convidar agora pra cantar comigo Val Carvalho da banda Domínio Chega mais, beleza É um grande prazer, Adailson Vamos lá, Mega Rave Como usa que eu quero subir Por mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequena demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim 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 Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Baixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, me implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, me implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Baixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, me implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, me implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, me implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Sucesso Pega a rede pra você Balançando, balançando, balançando Pega a rede pra você Pega a rede pra você Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que quero Mas não me desespero Te espero Na tarde que enche ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora Amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudades de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Manda vem cá Ao vivo Eu não desisto do que quero Mas não me desespero Te espero Na tarde que enche ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora Amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudades de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Yeah 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 Essa é pra se apaixonar, meu amor Banda Mega Rave E DJ Balindo Ao vivo Quero te encontrar Ouvir a sua voz suave como o som do mar Como se fosse o último segundo Quero te amar Te abraçar Sentar na beira mar olhando o brilho do luar Como se fosse uma noite eterna Como posso acreditar em você Sabendo que um dia você já me deixou Pois hoje saiba que sou outra Não caio mais em suas mãos Prefiro ficar na solidão Foi difícil pra me acostumar Esperando você me chamar Chamo, 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 chamo por você Não posso mais, pera, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Chamo, 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 eu chamo por você Não posso mais, pera, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Quero te encontrar Ouvir a sua voz suave como o som do mar Como se fosse o último segundo Quero te amar Te abraçar Sentar à beira-mar olhando o brilho do luar Como se fosse uma noite eterna Como posso acreditar em você Sabendo que um dia você já me deixou Pois hoje saiba que sou outra Não caio mais em suas mãos Prefiro ficar na solidão Foi difícil pra me acostumar Esperando você me chamar Chamo, 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 chamo por você Não posso mais, pera, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Chamo, 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 chamo por você Não posso mais, pera, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Chamo, 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 chamo por você Não posso mais, pera, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Chamo, 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 chamo por você Não posso mais esperar, estou louco pra te ver Chame, 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 não posso mais sofrer Não peça outra chance, não quero mais você Pra se apaixonar Mega Rave E DJ Palito é um vídeo Bora! É pão da Mega Rave Ao vivo, é show Viva já Simbora, daí eu sou Nota de a rir Bora, DJ Palito São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que andava sofrendo Jorando pelos cantos, escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem o amigo que está do seu lado Não chore, mas amiga, tu és linda Deixa eu te chorar E pense que algum dia que te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque não está louca, louca, louca Chega de chorar E ergue essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dóem Amores que amargam É só sucesso Chegando, 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 chegando Simbora DJ Balindo Simbora DJ Balindo Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que andava sofrendo Jorando pelos cantos, escondendo o rosto Estava como louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Só tem um amigo que tá do seu lado Não chore, mas amiga, tu és linda Deixa de chorar E pense que algum dia o que te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque não está louca, louca, louca Chega de chorar E erga essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amargam São amores que amargam Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no bar e faz a galera balançar Mascando chiclete, doidinha pra namorar E sai a curtinha, só pra provocar Eu vejo a macharada delirando a olhar Ela dança, mexe, mexe, assim não vou aguentar Tô pedindo socorro, preciso me controlar Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Chacarei, vim balançar Vim balançar Eu vou beber cachaça Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mer Eu tô encher a cara por causa dessa mulher Ela chega no bar e faz a galera balançar Mascando chiclete, doidinha pra namorar E sai a curtinha, só pra provocar Eu vejo a macharada delirando a olhar Ela dança, mexe, mexe, assim não vou aguentar Tô pedindo socorro, preciso me controlar Eu vou beber cachaça, eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber cachaça Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou tomar mer Eu vou encher a cara por causa dessa mulher Manda, mega rap e DJ palito Ao vivo, hein? Você me por baixo, é moral Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Onde sua? Rai Lucas vai a minha Combi vai também Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Onde sua? Rai Lucas vai a minha Combi vai também É meu xodóio Eu não troco por nada A mulherada já conhece ela de longe Quando eu buzino Elas ficam assenhadas Sabe que vou pra gandaia Aproveita e vão também É meu xodóio Eu não troco por nada A mulherada já conhece ela de longe Quando eu buzino Elas ficam assenhadas Sabe que vou pra gandaia Aproveita e vão também Tô não falando que eu sou raparigueiro Gasto todo o meu dinheiro Nem dá conta de ninguém Pois eu trabalho e não peço nada Emprestado em que tiver incomodado É invejar porque não tem Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Onde sua? Rai Lucas vai a minha Combi vai também Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Onde sua? Rai Lucas vai a minha Combi vai também Eu não pago pó pra ninguém Eu não pago pó pra ninguém Onde sua? Rai Lucas vai a minha Combi vai também Eu não pago pó pra ninguém, eu não pago pó pra ninguém Onde sua Rai Lucas vai, a minha Kombi vai também Eu não pago pó pra ninguém, eu não pago pó pra ninguém Onde sua Rai Lucas vai, a minha Kombi vai também É meu xodó, eu não troco por nada A mulherada já conhece ela de longe Quando eu buzino elas ficam assenhadas Sabe que vou pra gandaiar, aproveita e vão também É meu xodó, eu não troco por nada A mulherada já conhece ela de longe Quando eu buzino elas ficam assenhadas Sabe que vou pra gandaiar, aproveita e vão também Eu não falando que eu sou raparigueiro Gasto todo meu dinheiro, não é da conta de ninguém Pois eu trabalho e não peço nada emprestado Em que tiver incomodado É inveja porque não tem um no pago Pó pra ninguém, eu não pago Pó pra ninguém, onde sua? Rai Lucas vai, a minha Kombi vai também Pó pra ninguém, eu não pago Pó pra ninguém, eu não pago Tá com o pau? Olha a toinha se levanta, muito cedinho Vai pra feira, compra cenoura e pepino Pó pra tomar de fresco, ó fácil e sem bola Ela me surpreendeu chegando em casa com uma rola Olha, fiquei muito zangado, pedi explicação Depois esse safado que botou em sua mão Essa rolinha feia, tô muito mais a minha Tá com cara de doente, solta logo a coitadinha Eu disse, toma toinha, toma safada Enquanto isso eu vou lhe dando uma zapada Eu disse, toma toinha Sua caçorra saiu pra fazer feira e chego em casa com uma rola Eu disse, toma toinha Toma safada Enquanto isso eu vou lhe dando uma zapada Eu disse, toma toinha Sua caçorra saiu pra fazer feira e chego em casa com uma rola Olha, tôinha se levanta Muito cedinho Pra ir pra feira, compra cenoura e pepino Comprar tomate fresco, alface e cebola Ela me surpreendeu chegando em casa com uma rola Olha, fiquei muito zangado, pedi explicação Depois esse safado que botou em sua mão Essa rolinha feia, sou muito mais da minha Tá com cara de doente, solta logo a coitadinha Eu disse, toma toinha Toma safada Enquanto isso eu vou lhe dando uma zapada Eu disse, toma toinha Sua caçorra saiu pra fazer feira e chego em casa com uma rola Eu disse, toma toinha Toma safada Enquanto isso eu vou lhe dando uma zapada Eu disse, toma toinha Sua caçorra saiu pra fazer feira e chego em casa com uma rola Eu disse, toma toinha Toma safada, enquanto isso eu vou lhe dando uma safada Mega Rave ao vivo Solte o som, DJ Essa noite me disseram que te viro por aí Desfilando a paqueira do dia Pra seduzir, procurei me informar Fui para perguntar de deparito Na moral, disse que será normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macio, tá lá te vou desprezar Você é amor, você é amor Vou desprezar você é amor Você é amor Chegou com cara de mocinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de gabola Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com macio Pra me espaldar Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei, ouvi no som do mega rei Vou desprezar você é amor Você é amor Vou desprezar você é amor Você é amor Banda mega rave ao vivo Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando apaquerado Tinha um pra seduzir Procurei me informar Corri para perguntar Didi Palito Na moral diz que será normal Gatinho bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macio, tá lá te vou desprezar Você é amor Você é amor Vou desprezar você é amor Você é amor Tirando a cirandinha, vamos todos tirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia, vamos dar Um anel que tu me deixes, era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Te entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macio, tá lá te vou desprezar Você é amor Você é amor Vou desprezar você é amor Você é amor É só sucesso Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Eu vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai voltar É inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Eu vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai voltar É inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Banda Mega Rei Sucesso Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra seu ciúme possessivo Nunca põe fé Aquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem eu estou No futebol com os amigos ou em Qualquer lugar que eu vou Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Eu já nem sei o que fazer Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Se ligam você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra seu ciúme possessivo Nunca põe fé Nunca põe fé Daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem eu estou No futebol com os amigos ou em Qualquer lugar que eu vou Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Ai eu já nem sei o que fazer Ai eu já nem sei o que fazer Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Se ligam você vai me perder Se ligam você vai me perder Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Ai eu já nem sei o que fazer Ciumenta Pare de ser tão ciumenta Nesse jeito nenhum me te aguenta Se ligam você vai me perder Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Ela dançando, 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 dançando Ele dançando, 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 dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa Não sei o que parou Se foi o som do carro Ou o CD que arranhou E no melhor da festa Não sei o que parou Se foi o som do carro Com o CD Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Simbora, Daílson Mega Hip E DJ Falido Ao vivo Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Tava rolando o som no paredão E todo mundo naquela agitação Ela dançando, 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 dançando Ele dançando, 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 dançando Ela dançando, dançando, dançando Ele dançando, dançando, dançando E no melhor da festa, não sei o que parou Se põe o som do carro ou CD que arranhou E no melhor da festa, não sei o que parou Se põe o som do carro ou CD Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Deixa o som tocar Deixa a galera dançar Eu me joguei, quase caí E nesse abismo me feri Porque, baby, você quem quis? Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor, por quê? Não sei, baby, viver sem você Aquele nosso amor, ficou na cabeça Em nome do amor, baby, não se esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado? Por que, por que, baby? Por que você me deixa indefesa e jogado? Por que, por que, baby? Por que, baby? Ficou na cabeça Em nome do amor Baby, não se esqueça Por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que, baby Por que você me deixa ele ver se jogado Por que, por que, baby Por que você não deixa eu ficar do seu lado Por que, por que, baby Por que você me deixa ele ver se jogado Por que, por que, baby Por que você me deixa ele ver se jogado Você brigou comigo Assim tão de repente Você só conseguiu destruir o amor da gente Saindo com as amigas Me deixando aqui sozinho E eu abandonado Sem amor e sem carinho Ô mulher safada Não merece meu amor Não merece o meu perdão Merece morar dentro do meu coração Não merece meu amor Não merece o meu perdão Só merece uma vida de gratidão Não merece meu amor Não merece o meu perdão Não merece morar dentro do meu coração Não merece meu amor Não merece o meu perdão Só merece uma vida de gratidão Se eu não amasse tanto a ti, você não viveria Me humilhando assim, cuidado meu amor, não me maltrate assim Quem sabe amanhã tu que corra atrás de mim Se eu não amasse tanto a ti, você não viveria Me humilhando assim, cuidado meu amor, não me maltrate assim Quem sabe amanhã tu que corra atrás de mim Ô mulher safada, não merece meu amor, não merece meu perdão Não merece morar dentro do meu coração Não merece meu amor, não merece meu perdão Só merece uma vida de gratidão Não merece meu amor, não merece meu perdão Não merece morar dentro do meu coração Não merece meu amor, não merece meu perdão Só merece uma vida de gratidão Ô mulher safada É banda mega rave E dizer palito Ao vivo Foi saudade Eu não esqueço dos seus olhos já na primeira vez Não merece meu perdão Também me apaixonei Também me apaixonei quando se foi sentir saudade Porque você disse adeus Porque você disse adeus Sabendo que ia chorar Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Que te fez voltar Eu não esqueço dos seus olhos já na primeira vez E senti que seu amor Era todo dia o meu Porque você não vem Dizer pra mim que eu te amo Você sabe que eu te quero Mas não me desespero Logo que te notei Eu me apaixonei Preciso te encontrar Mas eu tenho que esperar Espero Essa falta que me faz chorar E sofrer demais Não consigo esquecer Não dá nem pra entender Também me apaixonei Quando se foi sentir saudade Porque você disse adeus Sabendo que ia chorar Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Que te fez voltar Porque você disse adeus Sabendo que ia chorar Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Que te fez voltar Porque você disse adeus Sabendo que ia chorar Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Que te fez voltar Porque você disse adeus Sabendo que ia chorar Eu sei que foi saudade Eu sei que foi saudade Que te fez voltar Foi saudade Seu nome é Raiza Rayana Ele faz aula de balé, mas diz que o luta é karatê Besteira pra quem esconder O dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa coisa é fanta, mas eu não quero beber É pirado na Madonna, mas nunca quis assumir Não pode ver o pau, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais, ele incorpora Alacraia, usa calça social Mas é louco pra bicho saia, ele diz que é betboy Mas não me engana, na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Não me engana, não me engana, que essa post bacana Na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Ele diz que é betboy Mas não me engana, na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Não me engana, não me engana, que essa post bacana Na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Ele faz aula de balé, mas diz que o luta é karatê Besteira pra quem esconder O dia vai vazar e todo mundo vai saber Que essa coisa é fanta, mas eu não quero beber É pirado na Madonna, mas nunca quis assumir Não pode ver o pau, fica louco pra subir Quando bebe um pouco mais, ele incorpora Alacraia, usa calça social Mas é louco pra bicho saia, ele diz que é betboy Mas não me engana, na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Não me engana, não me engana, que essa post bacana Na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Ele diz que é betboy Mas não me engana, na parada gay, seu nome é Raiza Rayana Não me engana, não me engana, que essa post bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Ele diz que é beijo boy Mas não me engana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana Que essa voz de bacana Na parada gay, seu nome é Raissa Rayana Show! Mega Rime ao vivo!